Olha só, vamos agora ao vivo, direto para Campo Grande, senhor diretor, hoje com o Gerson. Hoje o senhor está aí no estúdio, né? Ontem o senhor estava na delegacia especializada. Ô Gerson, vamos voltar de novo àquele caso de ontem? Eu sei que a gente não tinha programado isso, mas rapaz, depois eu fiquei pensando, porque na época que ele foi preso, eu me lembro que eu estava ainda como repórter nas ruas de Campo Grande, e ele tinha cometido vários crimes. Foi preso, depois posto em liberdade e novamente, e eu estava acompanhando aí o nosso portal RCN67 e outros sites de Campo Grande, ele gravava vídeo, meu amigo, nas redes sociais e à tarde ele cometeu os crimes. Já pensou uma coisa dessas? Tem alguma outra novidade sobre esse maníaco do parque aí, ô Gerson, já que você estava por dentro desse caso? Bom dia, Zé, bom dia também a todos que estão nos acompanhando. A novidade do momento é que ele está passando para audiência de custódia nessa manhã, já foi interrogado, a gente ainda não teve mais informações sobre o interrogatório feita pela delegada, mas sabemos que ele está passando por audiência. O que acontece? De acordo com o regime, no tempo que ele estava preso, ele tinha sido condenado a mais de 30 anos de prisão, então, há dois anos atrás, ele foi solto para cumprir aí em regime aberto e estava trabalhando de Uber. Só foi descoberto, então, que os casos de estupro aqui da capital, que alguns casos de estupro estavam relacionados a ele em setembro deste ano. Então, a gente sabe, de acordo com a delegada, que de setembro de 2022, desculpa, de 2022 até agora, talvez ele tenha feito aí quatro vítimas, mas durante todo esse tempo que ele esteve solto trabalhando como motorista de aplicativo aqui na capital, a gente ainda não sabe ao certo esse tempo aí de quantas vítimas ele fez. Então, tudo isso está sendo investigado ainda pela polícia, mas é um caso de se assustar, ficou conhecido como o maníaco do PAC, atuava na região do PAC das Nações Indígenas, aqui em Campo Grande, né? E agora, então, foi pego aí por câmeras de segurança e também foi desse jeito que ele foi verificado, né, pela polícia, desse jeito que conseguiram encontrar ele. Foi verificado, então, por meio de câmeras de segurança que ele voltou a agir, mas na região central da cidade. Então, é bom saber que agora ele já está preso, então, que cumpra com a pena devidamente, né, Isabel? Pois é, Gerson, ele ficou conhecido como mania do PAC, como você mesmo disse, porque ele cometiu os crimes ali no PAC das Nações Indígenas e eu lembro bem na época que o PAC das Nações Indígenas tinha uma parte que não tinha iluminação pública, era bem escuro, só que o que ele não sabia é que havia circuito de câmeras espalhado pelo todo o PAC, e, claro, ficou flagrado aí esse monstro, né? Esse animal, não, um monstro que cometeu esses crimes. Mas vamos lá, Gerson, vamos aos destaques de hoje, na quarta-feira, aí na capital. Bom, então, vamos lá, então, Isabel. Eu estou agora na rua, estava lá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camila, aqui em Campo Grande, porque está sendo realizado aqui na capital o Congresso dos Municípios, o primeiro Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul está sendo realizado aqui. Ele teve início ontem à tarde, ontem à tarde foi a abertura, acompanhei também por lá, ele continua ainda durante todo o dia aqui em Campo Grande. Então, dois dias de evento, tá? Por aqui, prefeitos de todas as 79 cidades dos municípios de Mato Grosso do Sul estão aqui também, tem o prefeito dos Três Lagoas está aqui, também prefeito de todos os outros municípios, e também representantes do Poder Judiciário e do Poder Executivo, tá? Eles estão aqui reunidos para discutir três importantes pilares para boa administração dos municípios, que seria o municipalismo, a governança e a inovação de gestão pública. Esse é o momento, Israel, que os prefeitos e representantes dos municípios têm para, então, apresentarem pautas importantes e estreitarem cada vez mais as relações com a bancada federal e também com o governo federal para garantir, então, investimento para as suas cidades. O evento contou com a participação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, ontem, durante a abertura, ela esteve aqui em Campo Grande, também do governador do estado, Eduardo Hiddle, que anunciaram aí importantes recursos para o município. Simone Tebbit, ela falou sobre o projeto de lei complementar, número 136 de 2023, aprovado já na Câmara dos Deputados no mês passado, que, então, viabiliza a compensação de R$ 27 bilhões da União para todos os estados, e isso, então, vai também abacar os municípios aqui de Mato Grosso do Sul. O texto desse projeto, ele prevê ainda transferências ao FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios para Recuperar Pedas de 2023 em relação a 2022, pedas essas em relação à cobrança de ICMS sobre combustíveis aqui no estado. A proposta, agora, foi enviada para o Senado e a medida é esperada para o Mato Grosso do Sul, já que pode, então, ajudar os municípios aqui do estado. O governador Eduardo Ríder também fez pronunciamento sobre investimentos aqui para o estado e também, principalmente, para os municípios. Ele anunciou um repasse de R$ 71,3 milhões para a área da saúde de todas as prefeituras aqui no estado. Então, ao longo dos próximos meses, esse dinheiro vai sendo repassado para as prefeituras, lembrando, para a área da saúde. E também, presente no evento, o presidente da SomaSul, a associação dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul, e também prefeita da cidade de Niuaque, Valdir Couto Júnior. Ele ressaltou que esse é o momento para serem feitas indicações para a bancada federal e também aguarda mais informações do novo PEC para municípios. Esse novo PEC do governo federal, ele é um novo PEC específico para os municípios que promete aí distribuir até R$ 65 milhões por todo o Brasil nos próximos meses. Então, é um congresso com muitas informações. Zé, se eu fosse trazer para vocês aqui todas as informações, ia demorar muito. Então, deixo o convite também para quem está nos assistindo para ir lá no nosso portal RCN67. Já, já vai ter mais informações sobre esse congresso e sobre possíveis investimentos futuros para os municípios aqui de Mato Grosso do Sul, incluindo também Três Lagoas. Tá certo, seu Gerson. Agora, Gerson, outra coisa que rola nos bastidores desse congresso aí é a corrida política, né? Já que ano que vem nós temos aí as eleições municipais e daqui a gente já ficou ouvindo os rumores de candidatos, de quem vai disputar a reeleição, de quem já deixa o cargo, como é o caso de Ângelo Guerreiro, que já vai ter que passar o chapéu, inclusive pelas imagens que você fez. Deu para ver o prefeito sentadinho ali com o chapéu dele lá. É a corrida partidária, né? Partidos que vão buscar aí eleger, outros que já colocam nomes de pré-candidatos. Enfim, é a política brasileira. Gerson, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã, tá bom? Até amanhã, Isa. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagunas.